O que se faz com gosto e com o coração não é obrigação, mas que sinto agora, como dizia ontem, mais entusiasmada e também mais legitimada para defender o nosso queixo de São Jorge. Como é que é pertencer a esta família do queixo de São Jorge? Ah, é uma alegria imensa. É um gosto extraordinário, uma alegria imensa. Estou muito feliz por estar aqui e por agora continuar a defender o queixo de São Jorge, mas com mais força e com mais dedicação.